Estreta Zor Sinta que o rock a sua alma invade Vestindo um mundo ingênuo de alegria Estreta Zor Estreta Zor Estreta Zor Estreta Zor Liberte-se das grades dessa vaidade E dispa-se de verde toda falsidade Viva a mocidade cheia de ilusão Que canta com seu jovem coração Estreta Zor 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 Obrigado.